Conduz Miruca, entrega a Carlos Alberto, vira o jogo para Tenente. Tenente a Gerson, boa tabela com Toninho, meteu para Gerson que já vai fazer. 3 a 0. 3 a 0 para o São Paulo, linda jogada do São Paulo, lindo gol de Gerson Petri. Vai encher esse estádio, hein? Ou então, tocar a música aí do Teixeirinho. É, ou então que o São Paulo contrate aí o Dirceu Lopes, o Jairzinho, os grandes astros. Ih, olha aí, deu certo outra vez. Já fez. 4 a 0. Dias. Não dá nem para vibrar, Breta. Desculpa interromper, mas eu me assustei. Falei, ih!